Olá, tramita no Senado Federal um pedido de impedimento do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Sobre esse assunto eu converso com o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cartoso. Olá, ministro. Olá. O governo tem se manifestado e dito que não há fundamentação jurídica para o pedido de impedimento da presidenta. Por que não há fundamentação jurídica, ministro? Para nós é uma questão muito clara. Na verdade, o Brasil consagrou na sua Constituição o regime presidencialista de governo. E ao contrário do parlamentarismo, no presidencialismo nós não podemos ter, por decisão do parlamento, afastamentos por razões estritamente políticas de um presidente. Ou seja, só diante de fatos extremos, graves, é que pode haver o impeachment. O artigo 85 da Constituição Federal é claro, portanto, quando diz que o impeachment pode acontecer diante de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. E em que casos isto ocorre? Quando há um verdadeiro atentado à Constituição. Quando o presidente atenta contra a Constituição. Portanto, um ato grave e um ato de má-fé. Ora, além disso, sendo um crime, embora seja um crime que tem uma característica administrativa e política, a grande verdade é que para que ele ocorra tem que haver a tipificação legal, ou seja, a lei tem que claramente dizer qual é o delito e, naturalmente, todos esses pressupostos têm que estar configurados para que ocorra o crime de responsabilidade e seja possível o impeachment. No caso da presidenta Rousseff, esses pressupostos não ocorrem, não há má-fé, não há ato ilegal, não há tipificação, ou seja, está se utilizando um pretexto para que se possa efetivamente afastar a presidenta da República. Nós tivemos na história do país um presidente que sofreu impedimento. O senhor vê diferenças nesse processo de impedimento do presidente Fernando Collor e esse processo que está sendo movido contra a presidenta Dilma Rousseff agora? Eu vejo uma diferença absolutamente clara. No caso do presidente Collor, houve uma CPI que investigou e essa CPI detectou atos ilegais, atos que evidentemente ofendiam a probidade e, com base nisso, foi feito um juízo jurídico-político sobre o caso do presidente Collor e decidiu seu afastamento. Muito diferente do que acontece agora. Ninguém acusa a presidenta da República de desviar dinheiro público, de ser desonesta no trato da coisa pública, não. Ninguém fala que ela se locupletou, que tem contas no exterior. O que se fala é que foram feitas certas situações de remanejamento orçamentário, de natureza contábil, que seriam ilegais. Ora, isto em si não é grave para um processo de impeachment. Também isto está sendo feito sem que o Tribunal de Contas emita parecer sobre as contas de 2015, e sim que o Congresso Nacional avalie isto. Ou seja, nada foi investigado seriamente. Ou seja, se for investigado seriamente, você verá que não há ilegalidade. Em alguns casos, como nos casos das pedaladas fiscais de 2015, não há ato da Presidenta da República. Em nenhum caso há dolo, porque no momento em que ela pratica o ato, a posição do Tribunal de Contas era outra, quando nós falamos especificamente dos casos dos decretos que levam a mudanças orçamentárias e dos quais a Presidenta está sendo acusada de baixar. Nos casos das pedaladas, como eu disse, nem temos ainda a possibilidade de configurar um ato. E mesmo que ato tivesse, eu não tenho também o dolo, a má fé, porque o Tribunal de Contas admitia esta possibilidade. Só para você ter uma ideia, no caso dos decretos de suplementação, o Presidente Fernando Henrique baixou 101 decretos como este, em características absolutamente semelhantes a este que Dilma Rousseff baixou. E o Tribunal de Contas da União entendeu que era tudo regular. O mesmo aconteceu no governo Lula. Agora, subitamente, o Tribunal de Contas entendeu que não, 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 isso é irregular. Ora, o que nós temos? Nós temos que então, daqui para frente, se muda o jogo, se é ilegal. Mas não se tente aplicar retroativamente, para o passado, uma situação que era legal. Seria o mesmo que você andasse numa estrada e tivesse lá uma placa, velocidade máxima de 80 quilômetros. Aí se muda para 60 quilômetros. E eu digo, olha, aqueles que no ano passado andaram acima de 60, serão multados. É um verdadeiro absurdo. Alguns parlamentares que defendem o impedimento da Presidenta Dilma Rousseff argumentam que ela não pediu autorização ao Congresso Nacional, não consultou o Congresso Nacional para emitir esses decretos que abriram créditos adicionais. Como é que o senhor responde essa afirmação? Olha, é um erro completo. A Lei Orçamentária Anual, no artigo 4º, desde o ano 2015, prevê claramente que esses decretos possam ser baixados desde que eles não atinjam a meta fiscal. Foi o que foi feito. Os decretos em si não atingiram a meta fiscal porque no momento em que você firmou o decreto, editou o decreto, houve um outro decreto contingenciando as verbas. Isto é, aquilo que foi autorizado não foi gasto. Você vai me perguntar, mas então por que você fez isso se você não podia gastar? Apenas para um remanejamento orçamentário. Por exemplo, imagine que eu tenho verba prevista no orçamento para comprar coletes para a Polícia Federal. E, de repente, por causa da Lava Jato, eu precisasse de diárias. É o mesmo dinheiro que eu deixo de gastar num ponto e passo para outro. E esses decretos apenas fizeram este remanejamento. Claro que se eu não tivesse tido decreto de contingenciamento, aí seria um erro. Mas teve. E, portanto, as metas fiscais não foram atingidas por força desses decretos, ao contrário do que a oposição e do que os denunciantes vêm afirmando. Ministro, o outro ponto da denúncia que foi acolhida na Câmara dos Deputados, agora já tramita no Congresso Nacional, é essa questão dos pagamentos ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra. Esses pagamentos são de que natureza e por que eles não constituem, na opinião do governo, operações de crédito? Na verdade, o Banco do Brasil fornece empréstimos subsidiados às pessoas para que possam fazer as suas produções no âmbito agrícola, no âmbito rural. O governo repassa esses recursos para o Banco do Brasil. Ora, o que alega? Que este contrato que é feito entre o governo e o Banco do Brasil, na medida em que houve atrasos nesse repasse, teria se transformado numa forma de empréstimo do Banco do Brasil para o governo, o que seria proibido pela lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que efetivamente o governo tome empréstimos dos bancos públicos. Então, este é o argumento que é apresentado. O que é absolutamente equivocado. O que é um empréstimo? Um empréstimo é uma situação em que eu vou a um banco, pego o dinheiro emprestado e pago depois com juros aquilo que eu recebi. Isto é um empréstimo. É isso que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. No caso, o que nós temos é um contrato de prestação de serviços entre o governo e o Banco do Brasil, onde o governo não está pedindo empréstimo para o Banco do Brasil. Ele está pagando efetivamente por um serviço prestado. Se o governo atrasa o pagamento, isso não quer dizer que ele está tomando dinheiro emprestado do Banco do Brasil. Porque se fosse assim, quando, por exemplo, o empregador atrasa o pagamento do empregado, eu vou dizer, ah, o empregado está emprestando dinheiro para o empregador. O que é um absurdo. Então, juridicamente, é uma situação que não se confunde com o empréstimo. Portanto, não há nenhuma violação da lei de responsabilidade fiscal. Ministro, a presidenta Dilma Rousseff tem dito que o pedido de impedimento, do jeito que ele foi feito e que ele segue, ele fere a Constituição. Ela chegou a usar, inclusive, a expressão estamos rasgando a Constituição brasileira. Em que pontos o pedido fere a Constituição? Eu diria que o pedido fere a Constituição em tudo aquilo que ele propõe. Primeiro, porque eu tenho uma situação que é atribuída ao presidente da República que não é ilegal. Tanto os decretos de suplementação que foram baixados, como a operação que foi realizada entre o governo e o Banco do Brasil no plano Safra, não ofendem a lei. Segundo, não são de gravidade que qualificaria um atentado à Constituição como é necessário para impeachment nos termos do artigo 85. Terceiro, no caso das pedaladas fiscais, sequer ato da presidência da República o tem, porque quem fazia o gerenciamento desse programa é o ministro da Fazenda. Ou seja, não existe uma decisão da presidência da República que possa ser atacada e acusada de ilegal. Quarto, não há dolo. Por que não há dolo? Não há má fé. E para termos de impeachment tem que ter má fé do presidente da República. Isso é muito claro. Nos dois casos, o Tribunal de Contas da União entendia que era possível que as situações fossem feitas. Depois ele passou a entender que não podia mais. Governos anteriores fizeram exatamente a mesma coisa. Ora, o governo, diante da posição do Tribunal de Contas da União e daquilo que vinha sendo feito, emitiu os decretos e fez esta operação do plano Safra, com atraso de pagamento. Ora, se em algum momento você entende que isso é ilegal, eu não posso voltar para trás para dizer, olha, eu mudei agora, então quer dizer que você tinha má fé no passado. Isso não tem cabimento. Não há má fé da presidência da República. Além disso, nesses atos existem pareceres de técnicos, existem posições que foram expressas dentro da administração, ou seja, não há prova da má fé da presidência. Ou seja, fere-se em tudo a Constituição Federal nessa denúncia. Foi nesse sentido que o senhor disse na comissão do Senado na semana passada que não tem um ato jurídico do governo que justifique o pedido de impedimento? Exatamente. O que eu afirmei e volto a afirmar é que um impeachment, ele está de acordo com a Constituição quando os pressupostos que estão nela previstos ocorrem. E aí o impeachment está no campo da excepcionalidade, claro, indiscutível, posto na Constituição, mas democrático. Ou seja, estamos na exceção, democraticamente aceita, porque o que está na Constituição está sendo atendido. Agora, quando eu tenho um desrespeito à Constituição, quando eu crio fantasias jurídicas, pretextos jurídicos para destituir um governo no presidencialismo, eu tenho uma ruptura institucional. Eu tenho uma situação que evidentemente caracteriza um rasgar da Constituição. E é por isso que nós afirmamos textualmente que, neste caso deste impeachment, com estas denúncias, qualquer consumação que se possa fazer qualifica um desrespeito escancarado à Constituição Federal de 1988 e à democracia brasileira. Ministro, esse pedido que agora está sendo processado no Senado já passou pela Câmara dos Deputados e a AGU chegou a apontar que houve, em alguns momentos, um cerceamento da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esses pontos em que foram constatados pela AGU esses problemas. O pedido de impeachment que está em curso tem um pecado original, do qual ele jamais vai se libertar, que é o fato de ele ter sido iniciado por uma decisão viciada, ilegal, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que ele fez? Ele fez uma vingança. Quando o PT não deu os votos necessários para ele ser absolvido no Conselho de Ética, isto foi público, ele abriu o processo de impeachment para se vingar da presidenta da República. Isso, em direito, se chama desvio de poder ou desvio de finalidade. Ou seja, é quando uma autoridade tem uma competência legal e desvia a sua ação do interesse público e passa a atingir um interesse estritamente pessoal. Esse desvio de poder de Eduardo Cunha marcou todo o processo de impeachment na Câmara. Inclusive, criando embaraços para a defesa, acelerando o processo de forma diferente do que ele faz no Conselho de Ética, porque no Conselho de Ética os processos, especialmente aqueles que dizem respeito ao próprio presidente, não andam. Então, houve um conjunto de medidas que, obviamente, qualificaram a ilegalidade dessa tramitação, do prejuízo que trouxe a defesa e da ilicitude que marcou esse processo pelo desvio de poder de Eduardo Cunha do início ao fim desse processo. Por isso, nós estamos afirmando e sustentando que esse processo é absolutamente ilegal. O senhor afirmou na defesa da presidenta no Senado também, na semana passada, algumas inconsistências na votação no plenário da Câmara dos Deputados. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso também? Nós temos a absoluta convicção de que a sessão de julgamento feita na Câmara dos Deputados foi clamorosamente ilegal também. Por quê? Vários fatos acontecendo. O primeiro deles foi a circunstância de partidos políticos terem fechado questão e orientado votos a suas bancadas. Isso não se pode admitir num processo em que a Câmara tem o papel de julgador. Julgador julga com a sua consciência, não por imposição partidária. E se jurisprudência da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, afirmando isso claramente em processos políticos de julgamento em outros países. Mesmo num julgamento político, eu não posso ter orientações ou decisões partidárias que inibam a expressão da consciência do parlamentar. Em segundo lugar, houve um pré-julgamento muito claro na Câmara. Parlamentares, antes do julgamento, informaram suas posições publicamente. Isso não pode acontecer. Um julgador não anuncia previamente o seu voto antes que a defesa termine seu trabalho, porque senão eu acabo tendo uma ofensa ao direito de defesa. Da mesma forma, agindo com seu desvio de poder, Eduardo Cunha permitiu que o relator falasse por último, quando é sabido que no campo do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio constitucionalmente assegurado, é a defesa que fala por último. Então, portanto, um conjunto de irregularidades ainda marcadas por aquela forma que os parlamentares votaram. Todos viram. O mundo viu parlamentar dizendo por que efetivamente votava. E ao dizer por que votava, mostrava que estava votando, não pelos fatos que estavam sendo discutidos no processo, mas por outras razões completamente estranhas ao processo de impeachment. Isto tudo anula aquela sessão e anula a decisão tomada pela Câmara, que, claro, portanto, coloca em xeque todo o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. No Senado Federal, a base do governo, alguns senadores da base já levantaram a questão de que, já discordaram da escolha do relator, do senador Antônio Anastasia, porque ele já teria dado opinião sobre o processo de impedimento. O que o senhor acha dessa situação? Na verdade, eu te diria que a situação nos parece realmente de suspensão do relator Anastasia. Por que digo isto? Em primeiro lugar, o Supremo decidiu, é verdade, que não se aplica à situação de impedimento, suspensão do Código de Processo Penal sobre os processos de impeachment. É verdade. Mas nós temos que analisar o próprio regimento do Senado. E lá se verifica que, em primeiro lugar, uma pessoa que efetivamente já tenha um comprometimento político de tal ordem, um interesse direto na decisão, não pode dela participar. E, no caso, nós temos o partido político, o PSDB, tendo como filiado um subscritor, tendo a outra subscritora sendo remunerada para fazer um processo ou para estudar um processo de impeachment e, com base nesse estudo, entra com um pedido. E nós temos o relator, que talvez seja o julgador maior desse processo, também vinculado ao mesmo partido, tendo declarado publicamente que já é favorável ao impeachment. Ora, o pressuposto da imparcialidade objetiva foi atingido, a situação em que esse processo parece que são os requerentes pedidos por um juiz do mesmo clube político, da mesma gremiação partidária, também compromete inexoravelmente a ideia de que se está fazendo uma análise minimamente imparcial desta matéria. É fato que os julgamentos políticos não podem ser marcados por uma imparcialidade profunda, porque são casos políticos que fazem. Mas também nós não podemos substituir o princípio da imparcialidade pelo princípio da parcialidade absoluta, onde fatos não são observados, porque senão nós estamos transformando um processo jurídico-político num processo eminentemente político. Nós não vivemos no parlamentarismo, repito, em que se admite que governos sejam afastados por meras conveniências políticas. Nós vivemos no presidencialismo, onde uma objetividade para analisar a ocorrência de crime de responsabilidade é consonalmente exigida. Ministro, na Câmara dos Deputados a tramitação do pedido de impedimento foi considerada rápida, um tempo até pelo que a gente costuma ver que os projetos demoram a tramitar na Câmara, foi de fato bem rápido. No Senado Federal, como o senhor avalia até agora a tramitação? Eu acredito que a tramitação que está sendo feita no Senado Federal tem uma característica de imparcialidade, de objetividade que não existiu na Câmara dos Deputados. Na Câmara eu tinha um propulsor do processo, que era Eduardo Cunha, o presidente, que agia com desvio de poder, que o tempo inteiro convocava sessões de segundo e sexto, que é inusual na Câmara e marcava votações para fim de semana, querendo dar uma celeridade imensa ao processo, dentro daquela situação que toda a sociedade viu que estava acontecendo. Então, portanto, na Câmara o arbítrio predominou. No Senado, independentemente do julgamento, pelo menos no âmbito daquilo que o presidente Renan vem estabelecendo como regras, a situação encontra uma normalidade que indiscutivelmente e lamentavelmente não aconteceu na outra casa legislativa. Ministro, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista e deixar um espaço aí se o senhor tiver alguma consideração final para falar para a gente. Eu queria só observar que o processo de impeachment, ele diz respeito a duas acusações absolutamente improcedentes, duas acusações que não têm a menor base constitucional, duas acusações que não se demonstra claramente a ocorrência de crime de responsabilidade. Portanto, em se confirmando uma decisão de acolhimento a essas denúncias, nós estaremos diante de um rompimento evidente do texto da Constituição Federal, um rompimento com a nacionalidade brasileira, um rompimento com a democracia brasileira. E, portanto, é muito necessário que, nesse momento, nós olhemos com objetividade, mesmo aqueles que, porventura, não gostem do governo da política Dilma, mas que olhem com objetividade os fatos, porque nós demoramos tanto tempo para conquistar a democracia no Brasil, para afirmar um Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988, que nós não podemos permitir que, nesse momento, por pretextos políticos, por uma retórica jurídica infundada, se viole aquilo que é a garantia do direito de todos nós. Obrigada, ministro, mais uma vez. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.